Fala Fete! Está com mais um Gordomia! E hoje é aqui o Chica do Gordo. Eu vim provar, depois de tantos pedidos que aparecem aqui em baixo e aqui em cima. Eu vim provar o Beef Bacon Chipotle Chipotle. É Beef Bacon Chipotle. É isso aí, é isso aí. É um pedido de 30, porque eu como muito, então eu pedi de 30. Então vamos provar. Interessado? Já já! Voltei! Nossa! Já vou falar de cara. Pimentado. Muito apimentado. Tipo, quando você morde ele, aí você fala, nossa ele tem pimenta. Aí você vai começar a comer, aí pimenta. Aí vem pimenta na sua boca. Mano, tá forte esse negócio aqui. Tipo, eu não sou muito de comer pimenta. Então tipo, tá explodindo a boca de pimenta. Então se você tem alergia a pimenta, não coma. Sério. O lanche é bom. O lanche é bom. O que eu pedi, vai aparecer aqui em baixo. O lanche é gostoso, vale a pena. Eu achei a carne um pouquinho maçuda, assim. Mas não deixa de, você vai achar de comer só a carne da carne. É bom, é bom. É gostoso. O preço dele vai estar aqui em cima. E realmente vem bacon. Eles não colocam esse pedacinho, porque eles realmente colocam bastante bacon. Dá pra sentir o gosto do bacon. É bem temperado, é bem, é gostoso. A carne é um pouquinho maçuda, mas não deixa de ser boa. Mas é isso aí pessoal. Se você gostou, deixe seu like. Se inscreva no canal. Ah, e a nota, eu tô 8. É por causa que é muita pimenta. Então, podia ser um pouco menos pimenta. Pra mim foi muita pimenta. Isso vai de gosto, é claro. Mas eu tô 8. Beleza? Falou.